Não tô jogando praga O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar Oh, quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo e cega Vem da mesma moeda do mar do valor Oh, quem traiu, levou Oh, benzinho, eu não quero seu mar Só sei que no final vai sorrir quem chorou O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar Oh, quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo e cega Vem da mesma moeda do mar do valor Oh, quem traiu, levou Oh, quem traiu, levou Oh, quem traiu, levou Oh, benzinho, eu não quero seu mar Só sei que no final vai sorrir quem chorou Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, oh, meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, oh Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e tal, tal Eu sei você quer desistir Mas sem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta, meu 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 amor Se não serve, cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova Um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta, meu amor Tenta, meu amor Tenta, meu amor Tenta, meu amor Se não serve, cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova Um beijo meu Que coincidência, oh Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e tal, oh Eu sei você quer desistir Mas sem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta, meu amor Tenta, meu amor Tenta, meu amor Se não serve, cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova Tenta, meu amor Tenta, meu amor Tenta, meu amor Antes de desistir do amor E porém vai brigar Tenta, meu amor Sendo, minha amor Tenta, meu amor Tenta, meu amor Nem tudo o que eu gosto é o que eu vivo Nem tudo o que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado O que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível Repertor é o nome do Gostosinho O que eu escrevo é o nome do Gostosinho O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, aonde canta a passarada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, aonde canta a passarada